Estamos de volta com Falando Nisso, a gente tá tirando as suas dúvidas sobre o seu amigo bicho, recebendo aqui nosso querido amigo doutor Marcos Massal, que é veterinário aí do Polipet. O Lingband já já tá entrando, porque tinha o urubu em cima da nossa linha, sabe? Mas agora o Pedro Mariano já tá separando a sua perguntinha de casa. Enquanto isso, a gente volta até Jacareí, onde o Felipe tá na nova loja sendo inaugurada hoje, uma mega loja da Marabras e tem brinde pro pessoal de casa que for visitar a loja hoje, né Felipe? Exatamente, sou Lérgio Moraes, estamos aqui em Jacareí, como nós dissemos no bloco anterior, com muitas novidades e essa festa está maravilhosa e é sua, munícipe de Jacareí. Então você de todo o Vale do Paraíba pode vir pra cá. Agora vamos de ofertas, não é mesmo? É isso aí Felipe, olha, atenção, uma oferta especial, muito, muito, muito especial. Esse estofado aqui, ó, a nossa esquerda, estofado Milene, ele é em chinilhe, estrutura de eucalipto, um estofado maravilhoso, confortável, parcelinha de R$ 59,00, R$ 59,90. Excepcional promoção que a Marabras tá trazendo, estofado de 3 em 2 lugares, R$ 599 à vista ou em 10 vezes sem juros no cartão. Olha só que facilidade, hein? Agora aqui atrás temos essa cozinha maravilhosa, conta pra gente agora os preços. Olha, essa cozinha tá aqui na opção branca com verde, é uma cozinha modular linda, muito bonita, vai ficar muito bonito na sua casa. Você que não tem ideia de medida, você pode vir aqui na Marabras e nós iremos fazer um esboço, uma medida pra modular a sua cozinha. Essa cozinha, a cozinha compacta, requinte, são 8 portas, ela sai só, só, 10 parcelinhas de R$ 64,10. São 8 portas, a cozinha compacta, é o paneleiro duplo, armário triplo, armário de geladeira. E você pode modular, né? Se de repente a sua cozinha for menor, a gente diminui o tamanho. Se for maior, nós aumentamos mais ainda, ela tem muito mais opções de peças e também de cores. Se você quiser branca com preto, tem, quiser branca inteira, tem, branca com verde, então a gente tem várias opções de cor. Na Marabras você vai realizar totalmente mesmo o seu sonho. Viu só quanta facilidade? E lembrando que a festa é sua, munícipe de Jacareí. Vem pra cá, relembrando o endereço pra vocês de casa. Olha, Praça Conde Frontin, número 100, no centro de Jacareí. Então você não pode, não pode deixar de vir. Tá uma festa, uma grande festa aqui na loja. Estamos com a presença dos cantores João Sérgio Juliano, que estão aí enfatizando a nossa festa. E tá uma festa muito bonita, o povo, né, comprando, conhecendo a loja. Mas é isso aí, é festa. Vem pra cá, hein, Jacareí, você não pode perder tempo. Vem pra cá. Muito legal, né? Bom, agora a gente volta ao nosso assunto aqui. Obrigada, viu, Felipe, pela participação. Parabéns à Marabras. Tá cheio de ligação pro Dr. Marcos Massal, pros bichinhos de estimação. Vamos lá, Pedro Mariano. Boa tarde, Dr. Mar. Eu tenho dois cães, já dei remédio de vermes, só que até hoje eles comem parede. Eu não sei mais o que fazer. E eles já são adultos. Tem alguma coisa que você possa me orientar? Obrigada. Ô, meu Deus, estão comendo as paredes, Dr. Marcos? Por que come parede? É legal. Quando tem verme, principalmente aquele verme do, que dá bicho geográfico, né, chama ansilóstoma, ele causa anemia, né. E por instinto, o cachorro, ele tem o hábito de comer areia, terra, né, pra pegar o ferro, que é o que combate a anemia, né. No caso, ela deu remédio de verme, então, isso daí é descartado. Às vezes, é deficiência alimentar, né, ou ele tinha muito verme, ele tá com anemia, ele tá tentando compensar também, né. E essa deficiência alimentar é ração? A ração supra isso daí ou tem que ter alguma coisa medicamentosa? É, a ração, normalmente, ela é bem completa, né. A não ser que ele tenha uma anemia e a gente tem que suplementar pra melhorar mais rápido. Mas o melhor alimento é a ração, com certeza. Tem uma ligação ao vivo pro Dr. Marcos. Alô? Alô, é? Quem tá falando? É a Carol. Oi, Carol, qual a sua pergunta? É, eu tenho uma calopsita em casa e toda vez que solta o barulho forte, tipo trovão, essas coisas, ela fica muito assustada. O que eu posso fazer pra acalmar ela? Ai, querida, no céu. Como será o nome da calopsita da Carol? É uma febre, né, a história da calopsita. Assusta. A calopsita é um bichinho bem bonitinho, sensível, né. A ave, por si, é assustada, né. Barulhos fortes, assim, assustam, né. E trovão é um som muito forte, que incomoda mesmo, né. Então, por instinto, eles ficam assustados, né. No caso, assim, em caso de trovão, proteger. Colocar num lugar que seja mais protegido, assim, com relação a sons, né, pra evitar de estressar muito, né. O estresse pode matar o animal? Pode, é um estresse muito forte, sim. A ave, ela, às vezes, em manipular ou um susto grande, ela entra num estado de estresse, de taquicardia tão grande, que pode acabar morrendo mesmo. Deixa ela cobertinha aí, né. Tem que tomar cuidado. Pois é, tem perguntinha na rua, vamos lá. E aí, Ingrid, eu vou ganhar um pudo. Eu gostaria de saber como eu vou cuidar. Ah, que linda. Tá ansiosa. O que você acha com o seu pudo, Ingrid? Pudo é muito fofo, né. Pudo é um cachorro muito legal, assim. Pra criança é muito bom, né. E ela tá querendo cuidar, isso é legal, né. Tem que ter orientação de um adulto, né, pra ajudar, pra orientar com relação ao cuidado, né. E procurar a orientação de um veterinário com relação à saúde, educação. E acompanhar também, levar sempre ao veterinário, né, doutor? Com certeza, manter sempre a saúde, vai ter contato com criança, então vacinação, manter a saúde sempre em dia. O pêlo do pudo, eu tive, né, a Upe, a Catusca, as duas, né, velhinhas, elas foram embora velhinhas. O pêlo do pudo, ele requer muito cuidado, porque ele embaraça muito, ele enrola muito, né. É, o pudo é um cachorro diferente, né, você sabe que ele não solta pêlo, né. É, não solta. Os cachorros normais, assim, tem época de troca, duas vezes por ano, cai muito pêlo, pudo ou não. Nem quando tem sarna, né, ele cai o pêlo, então é um pêlo diferente. Então tem que ter bastante cuidado, porque é um pêlo muito fino, então embaraça. Se a pessoa não toma cuidado, ele forma aqueles nós tão fortes que acabam irritando a pele, né. Então tem que ter muito cuidado. E fazer a tosa do pudo no período de inverno pode ser prejudicial? Pode. Nessa época, o ideal é que não abaixe tanto, né, não faça aquela tosa zero, né, que acaba desprotegendo com relação ao frio, né. É, não é que é resfriadinho. Tem um lillebande do doutor Marcos, vamos lá. Queria fazer uma pergunta pro doutor Marcos Massal. O meu cachorro, ele está espirrando muito e às vezes ele faz um basúrio no nariz, como se ele estivesse fungando. E a respiração dele parece que fica difícil. Tem dado sempre isso nele. Eu queria saber se isso pode ser algum problema respiratório. Muito obrigada. Meu nome é Letícia. Um beijo pra você, Letícia. Qual a ideia com aquilo que o senhor falou antes? É, ela disse que tem dificuldade respiratória, né. Tem cão que tem bronquospasma, né, que é parecido com asma. Ele tem crises, né, muito comum em cachorro pequeno, York, Lhasa, né, de repente ele tem aquela crise e começa a ter uma dificuldade respiratória que logo passa. Se é uma coisa constante, ou cachorro idoso, por exemplo, tem que verificar, fazer exames, problemas de coração também podem causar isso, né. E às vezes é uma coisa relacionada à raça, se for pouco frequente, não estiver incomodando. Se for mais novo, pode ser asma, de repente? Pode ser um tipo de asma, né, ele tem um bronquospasma. Agora, rapidinho, antes do break, né, só uma pergunta que veio aqui na minha cabeça. Pode ser, de repente, alergia a algum tipo de produto caseiro que ela esteja usando? Sim, muito comum. O cão, ele tem uma sensibilidade muito grande, né, com relação a faro. Então, cheiro forte, cigarro, é muito comum causar problema respiratório no cão também. Muito legal. Vocês estão prestando atenção nas dicas, doutor Marcos. É bom pra vocês terem ideia da responsabilidade que é ter um bichinho de estimação em casa. E daqui a pouco a gente volta pra tirar mais dúvidas de vocês. A gente vai pra última paradinha, já, já, logo depois do intervalo, os destaques do Band Cidade 2ª edição e também o Segurança 24 horas. Agora, beijo, abraço e aperto de mão. Meu nome é Lazinha e eu gostaria de mandar um beijo pra Tainá, pro Rick, pro Caio e pro Gabriel. Obrigado. Obrigado, Raul. Obrigado. Obrigado, Raul. Obrigado. Trailé. Tchau, tchau